E aí 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 Fala essa mulher Alex Sérgio Torres Alex Nectiel Como é que é esse por aí Robson Antônio Pereira Cirininho Danuzinha Estão Estão com saudades do monstro hein Rossetti Rodrigo Rossetti Eliana Cadê meu convidado Porra Rose Fala Renatão Renatão A hora que meu convidado chegar aí Cês me avisam hein Já vi uns esperafico na área aí Ó o bicho chegou aí ó Mas não é possível Meu Deus do céu Cadê o bagulho Deixa eu caçar o Mirto aqui Aí Vai Agora vai Agora vai Ô Mirto Agora vai hein Agora tamo aí Prazer aí Djalma Opa Esses troféuzinhos Essas véia Eu tenho também É fazer parceria com o Teu aí É Tá meio baixo seu som aí Vê aí Opa Vamos lá Vamos ajustando aqui O som do Milton tá legal pra vocês aí ou como é que tá Aí tá bom Aí melhorou 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 Tá ótimo Fala Cirininho O Maurício Slaviero tá aí na área também É Eu sou ruim A moiarada tá em peso aí Quem manda nós ser bonito né Milton Ah Olha lá O cara ser bonito em cidade pequena é um problema Olha lá Olha ali ó Olha aqui ó Ah Quer ver Ó Susana Esperafico Falou que cê tá lindo Ou é sua mãe ou é sua mulher Um dos dois Rapaz Não tem condição Vai ser uma festa Ó O Rui é meu sobrinho Tá falando que eu tô lindo hein É bom hein É tá A Susan também é minha esposa Susan é esposa Ó Antônio Pereira aí tá live Esse é que artista Que artista velho Marcelo Entende Como é que é Thiago Marquezine Eu queria cumprimentar a galera aqui ainda Legal legal Rodrigo Mendes Abau Esse aqui tá em todas as lives velho O Vini Vini de Paula Não dá pra ver Deve ser Cassiana Alguma coisinha O De Conto Ailton Gomes A Danusa Você não correu de turismo A Danusa não né Milton Não não Ó Maurício Laveiro Tá lá da Suíça Maurício Sora Já tá na hora dele dormir lá na Suíça O que você tá fazendo acordado aí Tá ligado Quer saber das fofocas no Brasil É É Sérgio Cascalheta aí Ô Casca Quinta é nossa live hein Ó Essa semana aqui É a última semana minha de live Então eu tenho amanhã Eu não tenho nada Aí na terça-feira eu tenho O Zanjirolami Quarta-feira eu tenho O Pupo Moreno Pupo Moreno Quinta-feira eu tenho uma live Com o Com o Sérgio Cascalheta Eu tenho duas na quinta Sérgio Cascalheta E o Alexandre Navarro E na sexta o André Marques E acabou minhas lives Mas Aí é só Aí é só no outro coronavírus Aí vamos voltar a correr né É É Mas Você Também graças a Deus Vai Toledo né Toledo Toledo Vai Toledo né Deu mais criadinha já E aí Como é que tá o Como é que tá o coronga aí Tá de boa Ou tá Ou tá nervoso Não tá tranquilo Todo mundo trabalhando né E Comércio aberto Comércio aberto Todo mundo se cuidando Nós não temos problemas aqui Graças a Deus Olha que maravilha hein Eu não sei Eu acho que Cascavel Também tá de boa então né Não Cascavel É uma cidade Com 300 mil habitantes Então tem um pouquinho mais de problema Tem muita Muito trânsito né Mas Nem tanto né Nem tanto né Ó MC MC Tubarão Tá aqui na live também Helóis Perafico Não sei se você conhece Tá aí O Arruela Tá aí O Arruela Tá aí Pedro Teno Regi tá aí Regi Silva É Ó aqui ó O João Sérgio Fala Milton Futuro Presidente da CBA Só que calma Que nós vamos chegar lá ainda Nós vamos mais pra frente Você sabe que a última vez que eu estive em Cascavel aí Eu só conheço um lado de Cascavel que é Que é do Dali do De Ville né O lado do autódromo Então da Aquela avenida do centro E o ano passado que teve corrida aí a E aí foi feita uma ação com a Quartzolite Com cliente Quartzolite E aí foi do outro lado de Cascavel Cara eu fiquei impressionado O tamanho que tá Cascavel E o que a cidade virou um comércio só né Impressionante Ela tem Cascavel tem a Avenida Brasil Que é uma das Uma das avenidas famosas do Brasil também né É Muito ampla E o comércio A cidade cresceu muito É uma passarela também Vai a Foz É Vem do Mato Grosso Passa por Toledo Então centralizou muito aí Já tá com trezentos e poucos mil habitantes né E Toledo tá com cento e cinquenta mil Cresceu muito também Toledo Também É um espetáculo Aqui é muito bom de dizer Impressionante cara Impressionante Ó o Eduardo Alme de Mello Cabeçudo Ele acabou hoje de entrar Já quer fazer pergunta Mas Fala pra vocês Espírito de jornalista Não sai do cara né Ó o Edu entrou o Luiz Augusto Tobian Mário Acel Ricardo Diniz O Zeca Monteiro Grande abraço Zeca Monteiro Tá lá em Recife É pai do 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 grande Beto Monteiro Só pra vocês saberem aí Negado Ah o Cirino entrou também Quem Cirino Ah o Cirininho tá em todas Tá em todas Cabeçudo Falou que Cascavel é um bairro de Toledo É o contrário Mas tá tudo bem Toledo é um bairro Toledo é um bairro nobre de Cascavel É Antônio Rangel Parceiro meu aí De lá do Porto Alegre também É É É Reis Perafico O que que é Rodrigo que o Perafico É Não é É a família é muito grande Essa aí é a Rebeca Minha filha Tem a Rafaela A sua filha Tem o Guilherme Tem a Marina São quatro filhos É O Alex Fabiano Gegê Entrou aí também Endireitando Cascavel Também entrou Alana Araújo Alana Araújo Taís Esperafico Bom os Esperafico tão em peso aí Ah hoje tão prestigiando né Cara que loucura Então é Pra Corrida dos Esperafico Devia ser Então a torcida Ou cinquenta mais ou menos Na arquibancada É Mais ou menos A gente teve Na última Cascavel de Ouro Teve mais ou menos Cinquenta pessoas Sessenta da família É mesmo cara É É porque os moleques correram tudo Tu tava todo mundo correndo né Teu menino tá correndo né Tá no Marcas aqui no Paranaense É E vai fazer esse ano Não tá definido ainda É que ano né Que ano Falando em ano né Não libera o carregão aí pro moleque pô Já tamo em junho cara É É incrível cara Esse ano vai ser Esse ano vai ser Vai ser É difícil É bater Isso é malhar e velho frio né Falar que vai ser difícil né Mas vai ser um Um ano extremamente difícil Em todos os segmentos né Ô Milton E a E a E a lavoura lá Como é que tá Você tá em Cascavel e Toledo Mas o negócio forte seu É bem longe daí né É Eu na verdade eu As minhas duas filhas A Rebeca Fai Ela se cuida da empresa de água mineral do Taipu né E E o Guilherme cuida de uma fazenda no Mato Grosso Sul E eu tô cuidando lá no Pará Tá Dá 3 mil quilômetros daqui Tá E aí vai com o aviãozinho seu mesmo pra lá? É Tem um avião da família aí A gente usa pra isso Tá E aí dá quantas horas? Tá bom 3 horas e meia 4 horas 4 horas É Não dá medo Não dá medo montar nessas ratoeiras aí não? Não Eu na verdade eu fiz o curso de piloto né Eu pilotei muito tempo Ah mas você que vai pilotando? Não Agora não O jato é um Já requer Ah esse é jato? É Eu pilotava a mão no motor Nesse eu vou também Vai Vai juntar Já está convidado Daquele Deus me salve Eu tô fora Aquilo que eu ando tem que estar aí O Hélio Pingo falou se tem gado É Não Lá é já É agricultura mesmo É soja Soja É É soja forte né? Viu Fogaça? Aproveitar É Agradecer você pela oportunidade que está dando aí pra gente E participar e me convidar Você só Você teve a oportunidade de falar com o Rubinho Com o Moreno Com o Bueso Com o Ingo Com o Paulão Com muita gente de expressão né? E foi bom Me incluir na lista Eu fico feliz Fico satisfeito viu? Você é um cara do intuito no Brasil Imagina é um prazer A gente A gente Na realidade Quando Quando eu fiz É Foi nosso Só no intuito na realidade De De você De seu entretenimento E da gente E da gente falar da Copa Truque né? É Fizemos com bastante piloto da Copa Truque Até pra De alguma maneira Você É aquela velha história meu amigo Quem não é visto Não é lembrado né? Exato É É Olha o parceiro nosso aí de Fórmula Ford aí ó Rapaz Deixa eu falar da Fórmula Ford agora Ricardo Matos Ricardo Matos Grande campeão né? É Amigão Amigo nosso Muito 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 gente boa O Vamos falar da Fórmula Ford Goiânia A primeira etapa da Fórmula Ford Goiânia É Eu vou aproveitar aqui ao vivo agora Isso aí foi 85 não foi? 85 O Burkese largou em primeiro Eu larguei em segundo Com aquele buginho né? Aquele Fórmula Ford que a Ford fez sabe? É Mas aquilo lá era um problema sério né Sam Era Eu não Eu sei que Eu larguei E você largou logo pra trás aí meu amigo E veio Eu nunca mais esqueço Entrou na minha oleira lá Eu já levei um pancão cara E fui Mas não fui eu não né? É você Filha Foi você Aí eu falei assim Foi o Fogaça Aí eu fui pra fora e foi Voltei lá pra trás e pau É Bom Terminei em décimo primeiro acho É E aí Mas eu não tinha condição de ganhar com aquele carro né? Eu andava bem Eu andava bem até porque o motor era bom Mas se eu tivesse com o JT que nem você tinha Podia até brigar mais É Aí Aí eu sei que eu fui na torre Falei ó Bateram no meu carro E parece-me que foi o Djalma Fogaça Aí O cara falou assim mas Ninguém viu Ninguém viu Ninguém sabe né? Falei ó Fica por isso Falei Mas foi o Fogaça Os caras falaram foi o Fogaça Aí eu falei assim Ah o cara deu na minha traseira e me jogou pra Esquiçaça E o Jobet Que narrava lá É E daí na outra corrida Lá vem o homem da Esquiçaça É Bons tempos aqueles hein? Ô Milton Mas foi uma categoria fantástica né? Nossa 40 40 carros Que é corrida que tinha repescagem Você lembra? Ó E era E era Fogaça Oswaldo Negri Era Jefferson Elias Ricardo Matos Gil de Ferran Gil de Ferran Giafone Zé Davi Zé Davi Zé Davi Rebeck Vai levando lá Era não O negócio era bruto cara Esse menino do sul lá Ele andou bem e depois desapareceu né? É Sérgio Bucrisse Sérgio Bucrisse foi campeão esse ano É Descobriram uns negocinhos no carro dele lá Ele nunca mais andou Pô e o baguncinha O baguncinha Era campeão da fama Baguncinha Lembra do baguncinha em São Paulo? Todo mundo acelerando ele em quarto ali ó Na largada acelerou tudo Ele tinha engatado o ré cara Todo mundo arrancou pra cima e arrancou pra trás É É que aquele câmbio era uma tristeza né? Se o cara não parasse naquele câmbio no ponto morto É Parasse na segunda e colocasse a primeira Deixasse pra acender o sinal vermelho Ele pôr a primeira Esquece Ele não sabia se tinha entrado primeira Ré ou terceira O Eloy Esperafico O Eloy Esperafico corria com nós Lembra? Tinha repescagem Ele sempre largava na pole na repescagem O bicho era campeão É Ia com o Cris e molhava os pneus Ganava a torcida lá né? É Ó O Almir Parisotto aqui tá perguntando se o Ronaldo Ele era desse tempo O Ronaldo não correu O Ronaldo fez duas etapas no meu carro Me substituindo Depois eu fui pra Eu troquei de marca Fui pra Eve E aí eu continuei com o carro na piscina No JQ E aí eu chamei o Ronaldo pra andar Acho que ele andou umas 3, 4 corridas Com a gente Mas o equipamento melhor tava no meu carro Lógico né? Castrinho também não andou de Fórmula Acho que Castrinho andou de Fórmula Ford Porque a Fórmula Ford na realidade Ela ficou forte quando acabou a Fórmula Fiat de 84 E muita gente da Fiat foi correr de Fórmula Ford E aí a categoria ficou forte É É É É Nós temos assim que 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 elogiar também O Hélio Perini É Ele não era o Ele não era o promotor Mas ele era o encarregado da Fórmula Ford É Trabalhou muito esse cara Esse cara trabalhou muito É eu até esqueci de mandar um convite aqui pra ele Olha quem entrou aí também E era de Fórmula Ford Augusto Cesar hein Augusto Cesar e o formigão Fez pólo em São Paulo e larguei em segundo uma vez também É Tudo fora do regulamento esses caras Não esse Estou na minha frente aqui que tá fora do regulamento Mas rapaz Que pauleira viu bicho Que pauleira viu É Cara que categoria né Que categoria Fantástico O Milton Você ficou andando até que ano Depois foi pra Fórmula 3 É Daí eu fui Fui na Fórmula 3 E eu fiquei na Fórmula Ford Até 87 no Brasileiro Fiz 88 89 O Paranense E Gaúcho né Ia correr lá Com os Stead E lá Aquele povo lá né E Depois eu fui pra Fórmula 3 92, 93 né Daí eu fui Campeão Brasileiro Sul-Americano da Fórmula 3 Na categoria B né É E depois Eu não tinha condições financeiras de ir pra Pra Puta que pariu A hora que você fala um negócio desse Me dá até uma reviravolta no estômago Não Mas Não Mas Pessoal Vou mandar a resolvidência pra ele Nós já voltamos a calar e vem Não Não É o seguinte Fogaça Você tem que entender assim Nós somos em 10 pilotos na família Puta aí Aí é complicado Aí é complicado Então Chegou E eu Durante esse período Eu fui presidente Você começou com quem Quem que foi o primeiro a começar? Foi teu irmão? É O Dilso começou O Dilso Perafi começou na Com Fusca em Cascavel em 73 né São 47 anos É divisão 3 era né É Na época não era divisão 3 Logo depois virou divisão 3 Então na inauguração de Cascavel ele começou E eu comecei em 75 de moto velocidade né É 50 e depois 125 né E Depois eu passei pro Carte E eu Eu fui Estudar em São Carlos, São Paulo Participei da Copa Lenine Tem muitos amigos Na Copa Lenine Ah pô Era muito louco a Copa Lenine né É O Buchala Esse povo aí É incrível Então O Silvio Novembro ele tá aí na live Exatamente Ele tava e organiza Ele corria né Hoje ele até hoje ele organiza essas corridas aí Exatamente É Ele tá aí na live Corri a Varé Corri em São Carlos Alaraquara né É isso aí E Corri na Noturna em São Carlos A primeira da América Alaraquina Depois eu Eu No Paraná corri Toledo na rua Corri em Foz ali Medianeira Vários locais E depois eu passei pro Divisão 3 Né Cascabel Aí eu fui campeão 83, 84 Fui campeão Paranense Divisão 3 É Depois que eu fui pra Fórmula Ford em 85 né É E aí encerrei Encerrei a carreira em 93 Por quê? Porque já Eu era Eu fui nesse meio período Eu fui presidente do Automóvel Clube Toledo Depois eu fui vice-presidente Vice-presidente da Federação Paranense de Automobilismo É E agora por último Há uns 4 anos atrás Eu fui vice-presidente do CBA Mas Nesse meio período Eu acompanhava o Ricardo Rodrigo Na 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 No Campeonato Brasileiro de Cádio No Regional Enfim O Alexandre O O O O O Ricardo Rodrigo O Fabiano O Rafael Daí depois Por último Veio o meu filho né O Guilherme E o Natan Então Eu Eu tava sempre envolvido na Europa Com o Ricardo Rodrigo Com o Rafael na Itália também Com o Alexandre nos Estados Unidos Então era muito difícil Eu Eu abri mão da minha carreira E E daí fui acompanhar né Fui Sim Pronometrar Na realidade você fez o certo Ó Vamos cumprimentar uns caras aí Que entraram Ó O velho Boeste Acabou de entrar aí Luiz Alberto Boeste O velho Boeste É O João Sérgio O O Rui O O Ricardo Esperafico É Tem um monte de Esperafico É Tem um monte de Esperafico O O Edu Orbe de Mello Já tá fazendo pergunta aí É Polêmica Calma Edu Nós vamos chegar lá É O Pai de Cirilo tá aí Cirinão É O Roberto Roberto Cirino hein Cica Dalyanó Dalyanó Adalberto Jardim É Vini de Paula Tem bastante Jardim entrou aí Ó Aí Abraço É isso aí O Presidente da Federação De Lá de Vitória do Espírito Santo O Robson É Tá o Plentes aí Entrou aí O Marco De Stefani Marcos Meu Concunhado Gustavo Gustavo Acho que tá morando Se não me engano Tá lá na Europa Não é isso Gustavo Gustavo na época do Do Da Texaco Lá do Sórmula Ford Exatamente Ele era o Cara comercial da equipe Era o Ô O Hélio Seiko Hélio Seiko correu com nós É Isso aí É É O Doutor Denis Taz É um sobrinho meu Que também me deixou tranquilo aqui de Toledo Ele falou que aqui tá tudo tranquilo A Problema de Corona Graças a Deus Sim Mas é que você é um cara muito conhecido Fogaça É A tua turma tá aí apoiando Fábio Brecaio A gente tem muita história né Os caras quando é live de história O pessoal gosta né Rui Doutor Rui Milton Oi É E lá na Europa os dois moleques lá Tanto o Rodrigo quanto o Ricardo O que puto os moleques chegaram até a Fórmula 3000 né Andaram bem pra caramba O que que você acha que faltou É É O último O último passo Assim Eu vou Eu vou ser breve O O Ricardo e o Rodrigo foram lá Foi campeão da Fórmula Ford Do festival de inverno Foi campeão Foi vice-campeão da Fórmula Ford inglesa Certo Os dois sempre juntos Aí o Ricardo foi vice Foi pra Voltou pra Fórmula 3 sul-americana Terceiro Segundo, terceiro no campeonato Voltou pra Fórmula 3 italiana Foi campeão da Fórmula 3000 italiana Que no outro ano Passou a se chamar Fórmula 3 europeia É isso aí Aí entrou massa Foi campeão Foi pra Fórmula 1 Nessa mesma categoria que o Ricardo foi É Então Foi uma questão de sorte na hora certa Ou o Massa chegou lá Ou acertou Ele correu numa equipe lá do Que você correu também lá Da Na Draco Na Draco E era amigo lá do Do Filho do cara da Ferrari lá, né E deu certo É E o Ricardo Foi pra 3000 Ele e o Pisonia Só que era a segunda equipe da Supernova Eles Eles não davam os melhores caras Então Ele pôde Ganhou em Spa E foi Quando ele foi No último ano Que ele correu Na Colônia Sem estrutura nenhuma Paitrocínio Sem nada Foi com o dinheiro do Dius Ele foi vice-campeão É Foi piloto teste da Winners lá e tal Então Faltou 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 algum detalhe aí Que eu não sei te explicar Infelizmente É Porque é muito do cara Estar no lugar certo No momento certo, né Exatamente Automobilismo, né Porque Os moleques guiam muito, né, cara Olha Os dois guiam muito, né Nós temos E eles mais fora da estoca Até hoje É uma judiação, né É Nós temos Fora eles Nós perdemos mais de 20 30 Pilotos de ponta Você mesmo foi lá e voltou Porque Nós Nós temos muitos pilotos Que Infelizmente O João Vieira Esse cara foi lá e tal Campeoníssimo de kite aqui Um monte de gente Chega lá Infelizmente Tem os Patrocínios lá Dos caras É É O negócio é O negócio é difícil mesmo, né Se viu o Stroll, né É fácil O negócio Chega a um funil Que é muito difícil O cara entrar, né Exatamente Exatamente Não é fácil Não é fácil E aí Eu acho que Chega um ponto da carreira Que na realidade Acaba sendo até prejudicial Que foi o que aconteceu Com os meninos, né Então Aí o país Chega aqui no Brasil De volta Aí o cara Tem que ir pra estoque Mesmo acelerando Pra caramba O cara tem que Tá levando atrás De patrocínio A categoria foi Pra um nível de grana Que o cara Com 3 milhões Não consegue entrar Numa equipe boa As equipes boas São sempre as mesmas E as de lá de trás Uma vez O cara tá lá na frente Tá 5 pra trás Do que a pouco Tá lá na frente De novo É complicado, né É O Rodrigo O Rodrigo mesmo Nadrato No Brasil Ganhou aqui Uma prova da Fórmula 3000 No Brasil O Rodrigo Lembra que daí O Ricardo Maurício Ficou em 2º E o Mário A Haber pra 3º Ou vice-versa ali É, foi isso mesmo Nós tínhamos bons pilotos Temos E temos agora Você viu que nós temos Uma fila de pilotos bons Que pode chegar Na Fórmula 1 É Você pega aí Tem o O Fittipaldi Por exemplo Nós temos Sete camas Na fila Pedro Piquet O Felipe Drugovic O Pietro Fittipaldi O Enzo O Caio Coletti Né Então O Gianluca O próprio João Guilhera Então nós temos Bons pilotos aí Pra chegar Nós temos É, e tem muita gente boa Que não chegou O Jaiminho também, né? O Carlinhos Que é o Sanderson O Cabeçudo Sérgio Sanderson Nossa O Sanderson foi um dos caras Que eu convidei ele Pra começar a fazer fotografia É Ele só fazia Fazia Fotografia local, né? Falei, Sanderson Nós estamos precisando De fotógrafos Na Fórmula Ford É, naquela época Só tinha o Como que é o nome dele? O pé frio É Só tinha o pé frio É Lembra que tinha em Foz E até falei Vai pra Foz Ele falou Não, aí ele não foi Aí ele foi pra Florianópolis Daí ele foi pra Cascavel Lembra que teve em Foz Daí Cascavel Aí ele começou em Cascavel E não parou mais É E formou Formou lei Formou E é o único cara Que fala com os Com os Como que fala Com os É Oh, meu Deus do céu Fugiu da minha cabeça Olá, são os alienígenas É o único que fala com os alienígenas Sem ter bebido E sem ter usado droga nenhuma Ele lê a tua mão Ele lê a tua mão Ele é a figura Ficou, ficou Ficou Dormia dentro do meu Dormia dentro do meu motorhome, rapaz É Eu levava os quadros pra eles Na Fórmula Ford E na Fórmula 3 Eu levava dentro do meu caminhão Os quadros Ah, que loucura, né, cara? Ô, Bilton, você como piloto Não como dirigente, né? Você como piloto Como é que você vê O automobilismo nacional hoje? Veja bem Eu acho que no Brasil Nós estamos até bem, sabe? Nós temos muitas categorias E bem organizadas Você vê A Stock está muito boa A Truck está boa Está excelente Nós temos a Porsche Está excelente E essa Sprint Race, cara Que sucesso Que top Que o Thiago Marques está fazendo Parabéns pro Thiago São Paulo O Guilherme fez a primeira corrida Do Campeonato São Paulo E ganhou, né? O meu filho Na Sprint A primeira corrida da Sprint Foi lá Então, a gente tem um carinho especial Com eles, né? Com o Thiaguinho Família, né? Do Paulão Do Tarso Então, nós estamos bem Nós temos um campeonato brasileiro De autocross Que é forte no Mato Grosso O Rajan corre lá quando tem E está ali Em São Paulo Santa Catarina A FALESC Organiza lá O Joãozinho Então, nós estamos bem Nós estamos bem Nós temos agora A Fórmula V A Woodstock Em São Paulo, né? O Turismo Nacional Aí está entrando forte, hein? Ah, sim O 1600 Que começou em Cascavel Eu fui, inclusive Comissário de Esportivo De uma prova Do primeiro Do primeira etapa A primeira etapa Que existiu Do Campeonato Brasileiro De Turismo 1600 Muito forte Muito Tá bom O que nós precisamos É um pouquinho mais De trabalho em cima da mídia, sabe? Porque o futebol A TV vai lá e compra Daí ela tem que passar bastante Daí vende o patrocínio Porque Daí vende Então Devagarinho Nós vamos ter que começar A mudar isso, sabe? Vamos tentar Divulgar mais E etc, né? Então Quando você entrou Para Quando você foi Foi vice Do Foi vice-presidente Vice-presidente Da confederação No mandato Do pleito pinteiro, né? Exatamente E foi um mandato Que Que ele A gente não pode Estar fugindo Da verdade, né? Ele foi um mandato Que foi Foi muito apedrejado Né? Eu particularmente Quando a gente É amigo Tem um relacionamento Bom Com a pessoa Que foi o caso Que eu tive Com o pinteiro Você Você vê De outras maneiras Acaba vendo De outras maneiras Não é o certo Mas é Sempre Sempre O cara Que é Parceiro Teu Você Acaba Vendo De uma Você Acaba Vendo De uma Outra Maneira, né? Você era Vice-dele Nessa Nessa época Aí tem aquele negócio Que o vice Não Não tem Valor em nada Absolutamente Nada Quando fala Que não tem Valor em nada Quando é Pro lado ruim Também não tem Culpa de nada Né? Dessa De gestão Lá Do pinteiro O que você acha? Você considera Que ele foi Que é o mandato Em si A gestão dele Foi Ela Ela foi Satisfatória? Foi positiva? Ou faltou muita coisa? Não Eu acho Que Eu acho Que ela foi Fraca, sabe? Eu acho Que era Os primeiros Quatro anos Ele se dedicou Mais E nesses últimos Quatro Faltou mais Garra Mais determinação Eu Claro Eu era vice Eu procurei Fazer a minha parte Eu ia nos autódromos Em todos os autódromos E Poucas vezes Ou uma Ou duas vezes É que eu usei Uma passagem Da CBA Sempre foi Por minha conta Com meu dinheiro Ou de motorhome E Eu ia Nas estoques Eu ia na truck Eu ia no regional Aqui E eu prestigiava Então eu acho Que a CBA Ela tem que estar Mais presente Sabe? Ela tem que participar Mais Ela tem que começar A valorizar Lá embaixo Automóvel Clube Porque eu fui Presidente do automóvel Clube Eu tenho experiência Nisso Nós precisamos Do apoio Da CBA As federações Precisam do apoio E eu acho Que isso A CBA Ela fica devendo Nós temos Que voltar Lá no regional No regional de kart No regional de marcas É ali que nós estamos Criando os pilotos E não vem me dizer Que Fórmula 1 Não importa Importa pelo seguinte O sonho De qualquer piloto E tenho certeza Que era o teu também Era chegar na Fórmula 1 Chegar na Fórmula 1 Então você começa Lá no kart Querendo chegar Na Fórmula 1 Então nós precisamos Centivar o kart Se ele não for Para a Fórmula 1 Ele vai para onde? Vai para o Fórmula Ford Fórmula 3 E depois ele vem Para o Stock Aí nós criamos O piloto Certo? Então eu achei Que faltou Faltou empenho Eu achei Que faltou empenho Da CBA Eu acho Que ainda continua Faltando empenho Então mas Nessa época Você como vice Vocês trocavam Muita ideia ou não? Não Infelizmente Não Infelizmente Se você pegar Os vices anteriores Também Você na verdade Você é meio Deixado de lado Não te comunico Não te chamo E você fica Sem ação Sabe? E lá na CBA É muito fechado Tem o departamento De Jurídico Que cuida mais Disse daí Então é complicado Eu acho Que tinha que ser Mais aberto Então Vocês aí Numa família Eu acho que Hoje no Brasil Hoje até não Porque muitos Não estão mais Correndo Mas recentemente Eu acho Que a família Esperafico Ela tem uma tradição Assim no automobilismo Brasileiro Absurda Porque Foram Em Quanto? Você acha que Em 13 pilotos Total Não foi isso? Nós temos 10 pilotos De automobilismo E tem um Sobrinho Que é de motocross Correu muitos anos De motocross Mas nós tivemos Épocas Que tinha 6 7 pilotos Na ativa Participando O ano todo Correndo Teve um ano Que teve 3 Na Fórmula 3000 E outros aqui Então tinha 6 pilotos Na ativa O Fabiano Correu na tua equipe Da Fórmula 30 Na época Então Claro Nós Nós temos Uma tradição De 47 anos Com 10 pilotos E eu falo isso Com experiência Porque Quando eu fui candidato A presidente CBA 4 anos atrás O Eloy Falou um negócio Importante Aqui O vice Serve para ajudar A ganhar a eleição Depois é esquecido É mais ou menos Isso mesmo Infelizmente Eu acho Que é por causa Dos acordos Então O que acontece Eu estou falando Assim Coloquei meu nome À disposição Para você ser candidato Não Calma Nós chegamos lá Ainda Calma Então Mas você está falando Das famílias Nós estamos falando Das famílias Nós Nós temos A família Eu estava Até escrevi aqui Família Piquet Que é muito forte Depois você lembra Mal o nome Tem a família Dos Fitpod Né Tem a família Do Giafone Sim Tem os próprios Drogovic Né Que tem 3, 4 pilotos E inúmeros outros Que você pode Também citar São pilotos São famílias Que tem Muita tradição Na automobilização Mas eu acho Que em quantidade De pilotos No Brasil É Vocês foram Top Você pega Você pega O Piquet E o O Nelson Rodrigo 4 O Geraldo Pedro E o Nelsinho E parou Aí tem os Tarso Né Que também Tem o Paulo De Tarso Foram 3 O Tarso E o Tiago São 3 Quer dizer É Depois É Eu acho Que a família Assim Em número De pilotos Eu acho Que vocês São os primeiros É Eu acho Inclusive Amívio mundial Né Porque eu acho Que fora isso Tem a família Do Andretti Que deve ter uns 4 Uns 5 Também Né Mas Para nós Que saímos aqui Do interior Com dificuldade Eu sempre falo Disso Nós fomos longe Temos uma tradição E aprendemos muito Com o automobilismo Sabe A gente teve a oportunidade De viajar Para esse mundo E fazer muitas amizades E infelizmente É por isso Que nós estamos aqui Hoje Né Fogas Tá Nós falamos Nós Acabamos entrando No papo De política Da CBA Né Vamos falar um pouco Mais de piloto Do que a pouco A gente volta De novo No papo De CBA É O que que te marcou Na carreira de piloto? Rapaz Eu acho Que Cada corrida Que nós falamos É uma corrida É uma adrenalina E Eu Eu procurei Fazer Talvez Eu não 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 tive Tanto êxito Porque É que nem eu te falei Sempre foi uma Foi equipe Era Era nossa Equipe Equipe da família O Alan O Alan O Alan Trabalhou comigo O falecido Darcy Né Falecido Alan também Então Nós tínhamos Sempre nós tínhamos Uma Uma equipe Nossa Então Nós tivemos Altos e baixos Também Nas corridas Na fórmula Ford O que me marcou Além de vocês Além de nós Corrermos em 40 carros Sermos competitivos Era Me marcou Uma prova Lógico Tinha que ser marcada A prova Que eu ganhei No Rio 85 Que eu recebi Do Ayrton Senna O troféu Então Marcou Essa que estava na foto Né Hoje É Ó Vamos Passar ali na parede Lá É O Eloy lá O autólogo Do Rio Aí tem as duas Cascavel de ouro Cascavel de ouro Não Cascavel de prata E de bronze Na época Eu fiz duas Cascavel de ouro Mas eu fiquei Era sozinho Duas horas De piloto sozinho Aí uma Fiquei em segunda E uma em terceira Mas o Dilso Já ganhou O Ricardo Já ganhou Junto com o Nathan Mas marcou Tem muitas provas Que marcam Mas essa foi Uma diferenciada Fórmula 3 Também Você andou A Fórmula 3 Pra mim Nossa Quando eu sentava Dentro daquele Fórmula 3 Saiu do box Sabe Vamos batendo Assim Você Parecia que Pra nós Era um Fórmula 1 Pra mim Era um Fórmula 1 Eu me sentia Cara Eu me sentia Era um carrão Era uma puta máquina Olha os caras Que é polêmico O Bingo Tá falando aqui Me liga Quando falarem De política Tenho essa pergunta Pra fazer O Eduard O Eduard O Eduard O Eduard Vocês querem Eu vou perguntar Mas não aguenta Nós falar aqui Não tem essa não Né Não Não Deixa nós bater Deixa nós bater Papo furado Aqui O que que é Você O Eduard Chama de Chacrinha Aí ele quer O melhor do programa De Chacrinha Ele quer pegar As gostosas Primeiro Calma lá As gostosas No fim Fogás Teve uma Que me marcou Agora eu lembrei Na Fórmula 3 Eu tava na Fórmula 4 Já E aí Teve uma corrida Em Fórmula 3 Em Cascavel Tô lá Aí a pouco Chegou O Pedro Mufato Ô Emil Você não quer correr Na Fórmula 3 Eu falei Não Não tô preparado Isso já era sexta-feira De manhã Eu acho Sei lá Não O O Tá um carro sobrando aí Mas quanto que eu vou gastar Ah tipo Um jogo de pneu Em mil dólares Na época Era um absurdo Foi o bom Rapaz Chegou lá Não Daí choveu Não Não vai andar Daí não vai andar Porque é perigoso Eu sei que eu dei umas voltinhas Na tomada E fui pra corrida Laguei Lógico Lá pra trás E pá E tomou lá no batidão Sei que numa altura lá Tava em nono E o Fiore em décimo Rapaz E pra frente Foram embora E pra trás Eu falei assim Cara Eu vou esperar esse cara aí E nós vamos Vamos brincar Veio O Fiore Me passou E quem disse Que eu consigo acompanhar O cara Rapaz Chegava naquele passeão lá Começou a doer Tudo Sabe E a parte física lá Era muito diferente Da Fórmula Ford Né Nossa 45 volta 45 Marcou muito aquela prova E aí Eu não tinha compromisso nenhum Eu sei que eu terminei O Kisley Acabou quebrando Eu corri com o carro do Kisley E a Fórmula 3 Também marcou muito Lógico Porque Eu acho que foi no mesmo carro Que eu corri Foi em 88 Humberto Renault Caminhão de Fórmula Ford E aí corri Com uma etapa Envaporando o carro O segundo carro do Kisley Esse Humberto Renault Humberto Humberto Renault Né É É Esse aí mesmo É É o carrinho caça-díquel Era isso Verdade Mas olha Tem uma pergunta aqui A Roselay Ela tá falando Milton Djalma brigou com você também Nas pistas Não era muito briguento não Né Djalma Rapaz Você Você era foda Lá em Iguaporé Ninguém dormia Cara Puta que pariu Você levantava Meia-noite Duas da manhã Acordava todo mundo Lá no topo dígio Iguaporé Você lembra Eu fui expulso do hotel Cara Puta que pariu É Não Mas você mentia a boca Mesmo na turma Saia do carro Dificulando Era polêmico Era polêmico Ô Milton Hã Ô O que você Eu sempre falo Cara Que a gente É Com esse negócio No automobilismo Em geral Falta um Falta um Como que fala Um deputado federal Né O teu irmão Acho que foi O Foi o O Dilso é teu irmão Né O Dilso foi deputado federal E o Dilso é o espera Fica deputado federal No mesmo ano Então É E o Dilso O Dilso foi um automobilista Acho que da família Foi o primeiro Né Foi o primeiro Então eu sempre digo Cara Que Que no Na Que ter um deputado Em prol do automobilismo Ele Ele É uma Eu acho que Cria uma força muito grande Agora Muitos já Por outro lado É Muitos já falaram que não Que é uma andorinha Só no país verão O Dilso Quando ele foi deputado federal Ele chegou a levantar A bandeira Para o automobilismo Ou não? Não deu tempo Porque Ele trabalhou muito Pelo Mato Grosso do Sul Pela região dele lá E não tinha Nenhum É Da família Envolvido Na época Em autódromo Eu era Mas não puxava muito Para esse lado Incompensa O Dilso O Dilso Ajudou A fazer A construir Nós temos uma pista De arrancada Aqui em Toledo Com certeza Vai ser Ou é Já A melhor Do Brasil Então nós temos Uma pista De 1.200 metros E está terminando Isso tudo É de vocês É de vocês É de vocês Essa pista Não Não É Da Da comunidade De Toledo Da prefeitura Municipal Do governo Municipal Só que o Dilso Conseguiu muita Verba para isso Sabe? A política Funciona assim Quando Quando um prefeito Quer construir Uma pista Ele resolve Constrói De um jeito Quando ele quiser Fechar Abandonar Ele faz Por quê? Cascavel ficou abandonado Quantos anos? Muito tempo O Rubens Bueno Resolveu Edgar Bueno Desculpa Edgar Bueno Resolveu Implementar Ajeitar Pronto Fez Está aí É Entendeu? Então assim Nós precisamos Nós precisamos De apoio político Nós precisamos Formar Não consegue Formar uma bancada Nós temos a bancada Ruralista Né? Mas nós temos Condições De ir lá em Brasília Devagarinho Trabalhando Eu tenho Por exemplo O deputado federal De Toledo Que é os cabinatos Ele é um cara Que vai representar Nós lá Em Brasília Eu tenho certeza Que cada presidente De federação Tem o seu deputado Nós vamos conseguir 25 a 30 Deputados federais Que vão trabalhar A nosso favor Sem contar Os dos prefeitos E tal Eu tenho certeza Que se nós Trabalhamos Nesse sentido O automobilismo Vai conseguir Alguma coisinha A mais Entendi É o pergunto Porque Eu tenho pensado Seriamente Assim É bem possível Que eu saia Candidato a deputado E uma das bandeiras Minhas vai ser O esporte em geral Mas claro Que o esporte É Principal É o automobilismo Né? Não é só isso Então A minha bandeira Também É virada Para os caminhoneiros Né? Para o setor De transportes Mas é bem possível Aí Que eu saia Você tem uma Uma ideia Que ele está Amadurecendo E Que saia aqui Por Sorocaba Né? Estado de São Paulo Para nós Deputado federal Seria Fantástico Para o automobilismo Nós precisamos De pessoas Que nos representam Lá Certo? Não que o presidente Da CBA Tenha que ser político Não Eu Nós precisamos É de representatividade Lá É O que nós precisamos Na CBA É É difícil falar Mas nós precisamos É aquilo É trabalho É trabalhar É visitar É arrumar É estar nos autores Ver as dificuldades Começar lá no CAC Nós temos que começar Tudo do zero lá É E precisamos Seria Excelente a tua ideia Se lançar candidato E ser um dos nossos Representantes Lá no automobilismo Eu apoio É Ontem nós tivemos Até uma reunião Aqui Em Sorocaba Mas para Para convencer A família mesmo E É bem possível Que a gente Seguisse rumo aí Precisamos Aí Já tem aqui Renato Guarilha Por sim Por não Vote no cabeção Caramba O Anderson Também Tem bastante gente Já ganhou os votos Aqui Caramba Vamos Vamos falar Da parte Da parte De A gente tem Uma parte triste Que envolve Que envolve tua família Inclusive Marcou muito A gente Marcou todo mundo O Fabinho Até foi a primeira Corrida do Fabio Que ele ia fazer De Stock Junior E acabou sendo Cancelada Mas é A gente A gente A gente Tem que só Relembrar As coisas Boas As histórias Que esse menino Que foi um menino Especial E a gente Pular essa parte Então Por respeito A vocês Respeito Ao moleque A gente Não vamos Não vamos Tocar nesse assunto Porque Acho que não é legal Entendeu Então é isso aí Ô Milton É Pô Aí eu fui falar Agora que eu vou ser Deputado Os caras estão Aí na minha alma Eu só vou Eu só vou ser deputado Se você for candidato A presidente da CBA Aí eu vou E agora Como é que faz? Me apertou Sem me abraçar Olha aí É Você É mais ou menos A tua situação A tua situação É mais ou menos Parecida com a minha Você precisa Estar Numa coligação Aonde você coloca Seu nome A disposição Do partido E o partido Escolhe Um candidato Certo? É Você não vai chegar lá E falar Eu sou candidato Deputado Federal Você coloca Seu nome A minha situação É assim Eu coloquei Meu nome A disposição Vários presidentes Me apoiaram Balizaram Você precisa No mínimo Três Ou quatro E eu fui O candidato A presidência Existem Vários presidentes Que me convivam No momento No momento Você não é candidato Não Eu coloquei Novamente O meu nome A disposição Porque eu falei Eu estive em Cascavel Falei contigo lá Vários pilotos Milto Você vai ser candidato Não Você vai Vai Presidentes De federações De federações Que me encontram Tive na Estocol Em São Paulo Jornalistas Porque eu Cansei Cansei Porque na realidade Você ser presidente De uma CBA É uma responsabilidade Muito grande Certo? Então Você precisa Estar À disposição À disposição À disposição Do que faz Certo? Então Eu Particularmente Eu estou Numa situação Que Tenho experiência Como Presidente do Automóvel Clube Vice-presidente De federação Vice-da CBA E fui Chefe Chefe De equipe Fui Mecânico De kart Fui Várias vezes Comissário técnico Desportivo Da Stock Car E de várias Categorias Eu me sinto Preparado Para Assumir um cargo Desse E também Como empresário Agora Coloquei Meu nome De novo À disposição Agora Os presidentes Das federações Se eles tiverem interesse Em me lançar E me apoiar Eles vão ter que Falar Milton Nós estamos com você Está muito parado Por enquanto Então Eu estou quieto Estou na vinha Certo? Então Vamos aguardar Mas eu apoio você E o que Deu errado Na eleição Passada? Eu vi A candidatura Tua A tua chapa Falar muito forte E na hora Deu uma Uma pipocada O que aconteceu? Veja bem Uma coisa Que eu acho Que nós Não podemos Separar É o sul Do norte E o norte Ele ficou muito Fechado Fechou com o Cleito Na primeira eleição Na segunda Agora na terceira E eles têm Eles são oito votos Lá E na época Era 20 votos Desculpa Eram 19 votos E aí O total de votos São 19 19 Eles eram Fechados Com o Com o Dadai Os oito votos E aí A Selma Foi vice Da Bahia Virou nove E o Pedro Serenda Ele foi Ser o presidente Seneca Lá Que ele era Voto De Minas Gerais E virou dez Estava ganho A eleição E aí Eu fiquei Com oito E mais Os pilotos Do meu lado O Giafone Até Ele falou Que é a associação Do Giafone O Giafone Até falou Não O meu voto É pro Ele foi Jogou aberto O meu voto Particular Seria pro Dadai Mas Os pilotos Pediram E eu tô votando Pro Milton Que fique bem claro Eu fiquei Tranquilo Feliz E um voto Meu Um voto Meu Eles Do Robson Do Espírito Santo Eles Impugnaram Porque disse Que não tava Registrado Em cartório Mas todos Os outros votos Dele Estavam ok Então Eu aceitei Então Eu achei O Dadai ganhou ótimo Eu Não joguei pedra Nunca falei mal E E desejei Ele Um excelente Excelente Mandato E eu achei Assim Se tu perguntar Eu acho Ele um menino bom Jovem Bom Sim Eu também Não tenho A experiência Que você tem Que eu tenho E outros Ele O currículo dele Ele mesmo falou Que ele foi bandeirinha E depois Ele foi presidente Foi presidente Da federação lá Mas É um menino esforçado Tá aí Mas não é fácil não Ser Presidente CBA Mas também Tem que ter trabalho Nós temos que trabalhar Você sabe disso Você sabe O que que você O que que você entende Hoje que É Na Na Você Depois que você Essa Última eleição Que você foi A candidatura A chapa derrotada É Os pilotos falam muito Que o piloto Tinha que votar Eu não concordo Até hoje Não concordei com isso Porque Da maneira que é feito Hoje Entendeu É O piloto Acaba tendo Uma chapa Que tem lá É Um voto a mais Como se fosse Uma federação Né E é um estatuto Que a gente Não consegue mudar Então não adianta Você querer Fazer um negócio Que não é possível Você fazer Você como que você Você vê Essa posição Dos pilotos De não poder O piloto Votar Por exemplo Não sei o negócio Que esteja voltado Ao piloto E não ao cartola Veja bem Quem vota Para o presidente Da federação Paranense de automobilismo São os clubes E esses clubes São formados Assim Geralmente Por pilotos Ali né E E votam Por Se o presidente Da federação É eleito É porque A maioria dos clubes Votaram nele Ele tem condições De votar Em nome dos pilotos Sabe Ele tem Porque Hoje você é piloto Amanhã você não é mais Você Você Participou desse campeonato Fez carteira Ano que vem não é mais Entendeu Então esse ano Você gosta do Milton Amanhã Outro ano Você não está mais Então é difícil Ter uma continuidade Tem que melhorar Eu acho o seguinte Os pilotos Até o Marcos Tokarski Aqui Ele está falando Mais ou menos A posição dele É uma posição Que você acabou De falar Quero ter direito A voto Pago minha carteira Da CBA E quero ter direito De escolha Não sei Eu acho que Como que fala A cartilha do negócio Não é permitido isso Não Não Infelizmente O estatuto É outro Então Teria que ser mudado Teria que ser mudado O estatuto É um pouco complexo Mas Eu acho justo Eu como piloto Também gostaria Mas Infelizmente Depois que você está lá dentro Você vê que não é Não é bem assim É aquilo que eu falo O Marcos está certo Mas Amanhã ele não é mais piloto Não faz mais carteira Para ele Tanto faz Quem está lá dentro Ou Né E Mas Tem o lado Tem o lado positivo Isso aí Eu acho que sim É Fogaça É uma hora Nós estamos terminando Uma hora E vamos ter mais Não Para cair A gente já volta de novo Tá Vamos ver se Cair já entra imediatamente Vamos ver se seguramos Por duas horas E encerramos Tá bom Tá bom Tá Aí a gente já volta É Deixa eu ver aqui Uma pergunta Aqui É Como é que você vê As ligas Não Veja bem Eu Pouco entendo de liga O Nelson Piquet Formou uma liga Pegou as assinaturas Todo mundo Formou a liga E ficou por isso Não é Mas acabou a liga Não sei o que que deu lá São Paulo tem liga Não sei como funciona Então eu Eu sou suspeito Ó O homem de melo O homem de melo Está vendo a pergunta dele? Não Deixa eu ver aqui Ah tá Queria saber Do milho de candidato Se permitirá Presença Do Nestor Valduga Nas dependências Da CBA Em algum cargo Nefasto Nefasto Não Eu pontei isso É Deixa eu ver Eu Eu não tenho Nada contra Pessoal contra o Nestor Valduga Eu conheço ele há muitos anos Mas Tenho ouvido Falar dele Há muitos anos Que Foi um problema Que é um problema Que teve vários problemas Inclusive com o Nelson Piquet Agora o O homem de melo Está falando Pessoas do Rio Grande do Sul mesmo Também já comentaram dele Não Ele não está nos planos Ele não Não vai fazer parte Da CBA Não Se eu for o presidente É É O Milton Está respondido É Acho que é importante Você ter falado Então É A As Tchau, tchau. Ela me deu uma ajuda aqui, viu? Ah, é? A molecada inteira que nós, né? É a minha assessora nas corridas, viu? Ah, é? Ô, Fogaça, antes que eu esqueça, eu queria parabenizar os promotores, porque eu vou falar uma coisa pra você, não só os promotores, os chefes de equipes, certo? Os presidentes das federações, presidentes de automóveis clubes, os presidentes dos automóveis clubes que eu me incluo, os pilotos. Eu sei das dificuldades pra arrumar um patrocínio, de ser chefe de equipe. Eu tive a oportunidade de dormir mais de 100 vezes dentro dos autódromos, dentro de ônibus, dentro de motorhome e acompanhar o final dos trabalhos do guarda que cuida à noite, que você vai embora meia-noite, acabou de te arrumar todo o teu caminhão e às cinco e meia, seis da manhã, você tá de volta no autódromo. Eu fiz, eu fiz, eu procurei, fui dormir meia-noite, acordei às duas, três da manhã, gente chegando às cinco pra cuidar da entrada, carro chegando. Sabe aquele negocinho rápido que mostra, né? Então eu posso falar isso de boca cheia, que eu convivi muito dentro dos autódromos, sabe? A pé, de carro, de moto. Então é muito bom, muito bom ver isso aí. E você tem que valorizar esse pessoal, o Carlos Coll. Quanta responsabilidade que uma pessoa dessa tem pra deixar a ambulância no lugar, só deixar o seu lado. É, planta, bombeiro, bandeirinha, né? É uma, envolve um, os caras de fora sempre é tudo mais fácil, né, Milton? Chega lá com a credencial, mete bronca e tal. É, isso aí. É, tá, eu vou falar, tem que respeitar esse povo. E outra, tem que correr atrás de patrocínio também. É, é difícil. Fazer um evento é muito difícil. Não é fácil, né? Não é fácil. Ô, Milton. É, naquela hora a gente estava falando do Valduga, né? Eu estava falando, só vou terminar assim. É, pros pilotos, na realidade, é muito difícil. A gente está prestando atenção em alguém, seja da Confederação, seja o presidente, o vice, assessor, advogado, é qualquer pessoa, comissário. Você está mais preocupado com a parte da tua equipe de pilotagem, né? Então, eu vejo... Olha o outro aí que entrou aí, o presidente dos pilotos aí, o Paulão. Paulo Gomes. São dois pilotos. Um abraço, Paulo Gomes. É, então, isso aí é um negócio que é meio assim... Deixa eu terminar de falar do Valduga. É assim, eu não posso falar nada. Porque eu vi, porque eu só ouvi. Quando você ouve falar, você não pode falar. Você entendeu? Então, quando eu estive com ele, sempre me tratou muito bem. Me tratou com respeito. Então, quando ouve, é diferente de quando você vê. Então, eu não posso falar. Agora, quem viu e fala, aí é problema dos caras, né? Exatamente. O Valdon, o Paulão é a mesma coisa. Eu acredito que se os pilotos pudessem votar, o Paulão, com certeza, é um dos caras que estariam na cara do gol para ser o presidente, né? Certo. O Paulão e você também, que é um cara que foi piloto a vida toda. Tem uma tradição como piloto. Mas, como piloto não pode votar, então, não adianta muito, né? Não adianta muito. Infelizmente, o Paulão é um cara muito querido, como tantos outros, né? Ingo, João Belli, todos os pilotos que correram muitos anos, tocaram, Campelo. Nós temos... Eu queria mandar um abraço, inclusive, para todo esse pessoal dos pilotos da Velha Guarda, né? E também do nosso grupo, dos pilotos profissionais de competição. Tivemos um encontro. Os jurássicos lá do Rio Grande do Sul, fantástico. Nós fomos lá no Paulo Trevisan, no museu. Parabéns ao Paulo Trevisan. Então, nós estamos bem de pilotos. No Brasil, como eu falei, agora, não é piloto que vota. Então, o Paulão... Então, o Paulão... O que ele está falando, até está me xingando aqui. O Racing Shop Drift, Drift Racing Shop, ele fala, lê essa porra aí, Dijão. Estou lendo, caralho. O problema todo das federações em que são eleitas pelos clubes, que 95% são clubes fantasmas feitos para eles se reelegerem. Como é que você vê isso? Como é que você vê isso? Essa pergunta, ou afirmação dele, né? Não é nenhuma pergunta, né? Ele está afirmando isso, né? Você acha... Que os presidentes de federações são eleitos... São eleitos pelos clubes, né? Sim, sim, sim. É, veja bem... Agora, pelo estatuto, não tem muito o que fazer, né, Milton? Não. Bom, bom. Porque você pega, por exemplo, uma federação paraense. O que tem de corrida no Pará? Nós temos lá... Eu falo que nós temos lá porque eu estou sempre perto de Belém. Conheço bem o Fernando Jorge, que é o presidente da federação lá. Nós temos corridas lá em Castanhal, né, de Carte, campeonato paraense de Carte. Tem arrancada em Belém e não tem muita alternativa, sabe? O estado é muito grande, defistado. Ele é pobre, na realidade. Então, é muito longe as distâncias. Então, fazem o que podem. Daria para fazer mais? Dá. Mas aí que vem a parte da CBA. Tem que reunir mais vezes os presidentes das federações e rezar uma cartilha, incentivar, ir lá, ajudar os automóveis-clubes. Nós temos que começar da base. Eu falo para você. Nós temos que valorizar o automóvel-clube, que é o que vai criar piloto. Quem faz corrida em Cascavel? O automóvel-clube de Cascavel, com supervisão da Federação Paranaense. Faz as carteiras de piloto, metade do dinheiro das carteiras de piloto vai para a CBA. A CBA teria que fazer o quê? Dar alguma contrapartida. Entendeu? Não vai fazer corrida. E a CBA hoje, ela não faz isso? Ela está ajudando as outras federações? Olha, que eu saiba, não. Não? Não, que eu saiba, não. Eu posso até... Ela pode até ajudar algumas dificuldades, mas o problema é que a maioria das federações do Nordeste tem dificuldade. Porque não tem corrida, tem pouca corrida. Então, eles precisam de apoio. Nós precisamos ir lá no Nordeste, em cada federação. Precisamos ir lá em Alagoas, falar com o Jefferson. Jefferson, o que você precisa? Dar um apoio moral, reunir os automóvel-clubes e as federações, fazer um jantar, os pilotos, incentivar. A CBA tem que trabalhar mais. Então, quando você foi na eleição passada, você foi candidato, você fez esse tipo de trabalho, de visitar a federação? Quando eu era vice, eu já ia fazer, em nome da CBA, que sem custo nenhum para a CBA, que eu te falei, eu ia para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Pará, em todos os lugares que tinha oportunidade de ir, eu ia. Eu ia, incentivava, falava com os presidentes, entende? E eu acho que... Mas eu não tinha autonomia, não mexia com o dinheiro. Então, nós podemos mudar muita coisa. Eu acho que nós podemos mudar muita coisa na CBA. Então, aqui o Cláudio Tigur está perguntando quando vai ser a próxima eleição. Agora em novembro, né? Agora em novembro. Ah, novembro agora? Agora. Eu achei que era em janeiro, cara. Só que era uma vez. Eu achei que era em janeiro. Ô, Milton, por exemplo, eu perguntar para você, eu não quero fazer esse tipo de pergunta, eu prefiro eu falar, entendeu? Porque eu não posso pôr você aqui numa... Eu não te convidei para isso, para te pôr numa roubada ou numa sinuca de bico, entendeu? Mas eu vejo o Dadai, por exemplo, apesar de muita gente ser contrário, ele faz uma boa gestão. Eu acho que a gestão dele é melhor do Cleiton Pinteiro. Eu sempre vou te falar pelo lado de piloto, né? Você vê o piloto, vê o lado do cronômetro. Você não está preocupado se é a organização com o presidente da CBA, o que deveria ser diferente. Até o dia que eu falei com o Dadai aqui, ele falou um negócio importante. Ele falou quantas vezes você leu o CBA, né? Eu, por exemplo, nunca li, né? Então, para você ver, é que eu não dou a importância para isso, né? Mas eu vou fazer um negócio, não falar diretamente no assunto. Mas o que você acha que poderia ser diferente? Por exemplo, ele acha que não é importante... É isso, eu não estou falando da gestão dele, estou falando da opinião dele. Ele acha que não é importante as categorias de fórmula que não são formadoras de piloto. Eu sempre fui um cara do fórmula. Você também foi um cara do fórmula. Hoje, no dia que eu conversei com ele, eu vi muito ao lado dele e entendi também que não é necessário. Entendeu? Como é que você vê essa questão do fórmula? Ela ser formadora de piloto, o Brasil ser formador de piloto, que hoje não é mais? Eu sou da opinião... Sou da opinião que nós temos que incentivar o kart, que é a base de tudo. É aí que formam os pilotos. Nós temos que ter fórmula, ou fórmula Ford, ou fórmula Chevrolet, ou fórmula 1600 e fórmula 3, porque o kart não sai de moda. O kart está no mundo inteiro. O Fernando Alonso parou de correr, ele tem uma escola de pilotagem de kart. Você vai falar com o Pedro Piquet, ele está em Brasília treinando de kart. O Felipe Nath está treinando de kart. Então, o kart, a base de tudo, é rápido e nós não podemos deixar o kart de lado. Fórmula é uma sequência, certo? Quem está no kart não quer ir para o turismo, não quer ir para um gol 1.6. Ele quer ir para o fórmula, certo? Então, eu sou a favor que nós tenhamos essas categorias de fórmula. Fórmula 1600 tem em São Paulo e todo o estado tentar criar uma fórmula e depois procurar para a fórmula 3. E depois, acabou o dinheiro, ou não foi lá para fora, você vai para estoque. Tem um monte de categoria no Brasil que está pronta para receber pilotos já graduados. Porque não vai sair do kart para estocar. Não vai sair do kart e entrar numa Porsche Cup. Entendeu? Então, nós precisamos... Olha, nós temos o Minério em São Paulo. Nós temos o Chiquinho Lameirão. Cara, nós temos pessoas competentes, Ferreirinha. Esses caras, nós precisamos fomentar o trabalho. É, é a turma do kart, né? O Dárcio está aí, o Formigão está aí. O Amir. São caras que... Que é turma do fórmula, na realidade, né? Exatamente. E certeza que se nós criarmos base, eu sei que não é do dia para a noite. Já foi tentado refazer a fórmula 3, sabe? É, é. Mas eu, claro, sou apaixonado por fórmula. Mas a maioria, todas as nossas famílias passaram pelo kart. A não ser o Dils, que foi o mais velho. Mas eu já passei pelo kart. E fórmula, nós éramos apaixonados. E os moleques do kart, eles... Claro que eles enxergam o estocar, mas não tem nem condições de chegar lá. Eles têm que passar por essas categorias. Nós temos um piloto lá de Belém que corre na Fórmula V em São Paulo. Acho que é 1600. Foi campeão, entendeu? É. Então, eu acho que nós temos que dar oportunidade. E está muito parado. Nós temos que incentivar muito mecânico parado por causa disso. Mão de obra parada, chefe de equipe. Então, mas na sua cabeça, o apoio tem que vir de fábrica, né? O que que é, o que que na tua cabeça, o quão importante é o trabalho da CBA para puxar uma fábrica para uma categoria de fórmula? Como teve Fórmula Fiat, Fórmula Chevrolet, Fórmula Ford, Fórmula Renault. Todas essas fórmulas tiveram no Brasil. Juntos? Qual que é o trabalho que você acha que tem que ser feito? Esse é um trabalho de formiguinha. Juntos nós somos mais fortes. Então, o que que nós precisamos? O presidente da CBA tem moral, tem poder, tem respaldo. Ele vem para o Paraná, reúne o presidente da Federação Paranaense, vai lá na Renault com deputados. Aí vem a parte política. Com deputados, senadores. Eu. Exatamente. Deputado, eu. Nós temos três senadores no Paraná, que são meus amigos, e que eu tenho certeza que, se eu precisar, eles vão junto. Você vai lá na Renault, no Paraná, e apresenta um projeto, certo? E eu acho que nós vamos conseguir um apoio, entendeu? Para alguma coisa. Mas nós temos que começar, entendeu? Nós temos que começar. E, infelizmente, a política faz parte de todos os esportes. Todos. Quem que vai fazer as Olimpíadas? É política. É o presidente. É. Certo? O COI, tudo. Se não dependesse da política, o Campeonato Brasileiro de Futebol estava correndo soco. Mas é política. Não funciona, não pode, está travado. O dia que o dólar resolver deixar a turma trabalhar, ele vai deixar. Enquanto isso, ele está quebrando um monte de empresas em São Paulo. É. Então, na realidade, eu acho que tem que ter... Eu acho que o automobilismo, enquanto ele não olhar esse lado aí, que eu sempre fui a favor, faz tempo que eu falo isso, mas a maioria das pessoas envolvidas com automobilismo são contra. que tem que ter um deputado ligado ao automobilismo, tem que ter um senador ligado ao automobilismo. Entendeu? Então, enquanto eu não for por esse lado, cara, é muito difícil, porque você fica preso ao trabalho de... e fica muito centralizado, na realidade, é o trabalho da própria votação e eleição numa CBA, que hoje ela é totalmente centralizada. Eu acredito, por exemplo, que você tem que fazer um trabalho assim, incrivelmente forte, político mesmo e na cabeça de um dirigente, por exemplo, que você perdeu por dois votos, não foi? Um ou dois, não é? Como é que numa eleição, por exemplo, vai esses votos que deram para o lado de lá, vai mudar de lado agora? Aí é uma questão de lado ou não, entendeu? Então, é muito difícil. E o sistema, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Porque tem uma cartilha aí, que é o Estatuto, que ele não vai mudar. Não vai. Então, para a gente, para a gente que está envolvido, não interessa, para mim não interessa, se o presidente é o Milton, é o Paulão Gomes, ou é o Dadai. Entendeu? Eu estou amizade com os três. Para mim interessa que o esporte e o automobilismo, ele seja, ele tenha foco. Porque tem o respaldo de uma política, que hoje a gente não tem nenhum. Que representatividade, não é ele ter respaldo, a palavra certa, é ele ter representatividade. Que representatividade tem o automobilismo hoje no órgão federal? Não tem. Nenhum. É zero, entendeu? Então, se você não tiver esse respaldo, esquece. Olha o bingo aqui, está falando que as FASP, 50 anos os mesmos. É um absurdo isso daí. Mas é a mesma coisa, bingo. Tem o Estatuto lá, que os caras montaram o Estatuto, que ninguém vai mudar esse Estatuto, entendeu? É muito difícil. Então, hoje a gente tem uma política no Brasil que até o presidente hoje não consegue governar. Exatamente. Quero ou não, em outras palavras, tem o Estatuto. O Fogaça, a prova... Não é nem Estatuto, é a Constituição, não é? Então é difícil. a prova é assim. Pelo menos eu vejo dessa forma. Funciona como política. Por exemplo, eu falei, como o presidente da CBA tem o poder soberano sobre o país, ele tem moral para chegar em Cascavel, ele, o presidente da federação, o Jorge Guirado da televisão e reunir jornalista, porque é uma celebridade, tem uma pessoa que ir lá na prefeitura ou na Câmara dos vereadores. Dos deputados. E aí o prefeito vai receber e vai ver com bons olhos todas. Agora, o presidente da automóvel que chegar sozinho lá no prefeito não vai dar bola, infelizmente. Entendeu? Então nós temos que ter lobby, que nem o Cesário falou. Nós temos que ter lobby, nós temos que ter força. nós temos que se unir mais, nós temos que ir a Brasília, não é só ir a Brasília, nós temos que ter os deputados, um, dois de cada estado que vai trabalhar por nós. Legal. Vamos abrir para as perguntas para o Milton Esperafico. Eu posso ter uma visão e vocês podem ter, com certeza, ter uma visão diferente da minha. Então eu acho que é importante nesse momento a gente também fazer uma, ter outras perguntas aí para o Milton. O Lisandro Vaccaro, ele fala, precisamos de uma situação mais de leis do que de óbitos. É, o que a gente está falando, não é? É. O Mark Ross entrou agora, Juninho BMX, fala que você tem que ser o presidente do CBA. o Evandro Dalpsal entrou agora, a Groschamber, o Rui, falta visão, o automobilismo movimenta todos os setores da sociedade, é uma realidade, não é? Formigão, podia fazer uma pergunta aí? Aí, hoje, quantas federações estão com você, Milton? É o Fábio e o Milton. Eu acho que é uma pergunta também que você pode se recusar a falar, a responder. Tem várias, né? Hoje, são 22 federações que votam, mais os pilotos. Eu posso dizer que, se eu fosse o candidato hoje, eu estaria em uma situação assim, boa. Legal. Então, eu acho que... Legal. Ó, tem uma pergunta aqui, o presidente da CBA pode interferir nas federações? nas fausas? E outra que vai além dessas, que é o do Carlinhos, 59. O presidente da CBA pode mudar o estatuto? Eu creio que não, né? Pode mudar o estatuto, mas quem vai autorizar e quem vai assinar são as fausas, as federações. Elas têm muita força. na realidade, a CBA, ela faz assembleia e a assembleia é soberana, né? São as fausas que determinam se elas querem tirar o presidente de lá, elas tiram. É um impeachment, tipo impeachment. Tá. É, o Moto Clássicos, o Milton é a favor de cada federação ter um único voto? Bom, por enquanto é assim, não dá pra mudar. É assim hoje, né? É. O Águia gostaria de sugerir que pilotos beneméritos participem como comissários desportivos em provas da Stock Car. Mas por que você quer ir só na da Stock Car? Mas dos outros você não quer? Tem que ir toda se você quer. Não é isso, Milton? Eu acho que é muito interessante um piloto da Fórmula Truck, da Capa Truck hoje, que já correu, que tem experiência, participar como comissário desportivo, junto com os comissários de CBA. Eu acho muito importante. É, legal. E preparar... O Léo está perguntando aqui como conseguir apoio político para termos leis que possam beneficiar o automobilismo. Foi o que a gente discutiu agora há pouco. Não tem nenhum deputado, não tem um senador do meio que represente o automobilismo. Então, se você não tem representatividade, é muito difícil você falar lá e criar leis que possam beneficiar o automobilismo. Você não acha isso, Milton? Acho. Fogaça, o Robson é o presidente da Federação do Espírito Santo. seria o piloto consultor, né? Sim. Os comissários vão pegar o parecer... Eu fui comissário desportivo na escola Caritas Cabela. E comissário eu fui, entendeu? Então, a gente tem uma visão. Eu conheço bem o autódromo, eu sei quando a pancada é proposital, a gente como piloto e com diferença, então é muito importante. O Renato Russo, grande piloto, ele correu com nós, também falou que deu certo lá no SKB. O Luiz Tedesco, que é um grande campeão do Rally, o voto de federações deve ter peso conforme número de pilotos filiados. Já teve, já teve no passado e conseguiram isso e daí quando o Pinteiro entrou ele era muito político mesmo e ele mudou esse sistema, conseguiu com que mudasse. Quem que mudou? Foi na eleição do Pinteiro. Ah, é? É. É. Bom, vamos dizer o quê? Foi. Numa gestão sua você voltaria a isso? Eu acho que tem interesse nisso, por quê? Porque os pilotos, que não se fala, se os pilotos fossem votar, a maioria era de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então, eles têm mais interesse em umas coisas que eles acham mais interessantes, né? Agora, não que o voto, o voto do Jefferson vale mais do que o voto de Santa Catarina. eles querem falar sobre piloto, sobre a... É um pouco complicado você administrar isso, sabe? Mas já tinha e voltou para trás. É, o Marcos Pinto aqui, ele pergunta o que você acha do turismo elétrico? É, eu acho que no futuro talvez venha para o Brasil, mas é uma categoria ainda muito cara, né? Porque tem que ser desenvolvido. você vê que os carros que estão no Brasil que tem o híbrido são caros, né? Para você comprar e para manter bateria e tal. Eu acho interessante, apesar de... Não é para já, né? No Brasil não é para já, né? É, eu gosto mesmo de barulho, né? Eu acho que a Estocar agora acertou. Então, como você ganhar uns votos para ser candidato a CBA, você fala que a hora que chegar o carro elétrico aqui, nós vamos pôr barulho dele. Aí a turma... Vamos simular, né? Vamos simular. No autódromo, no autódromo você simula. Você grava e na hora da... É, é isso aí. Ô, Milton, como é que você vê se você sair candidato? Está disputando com outro monstro, piloto também, que é o Paulão Gomes. Veja bem, eu admiro muito o Paulão, gosto muito dele, até eu estive com ele em Cascavel, na Stock, e ele até falou para mim, Milton, você deve ser o candidato, tal. Falei, olha, Paulão, eu não sou eu que decido, né? É um grupo, são os presidentes, e você não vai, não, eu não tenho interesse, eu não vou, não vou. Aí, São Paulo, no final do ano passado também, ele falou, não, eu não vou, vai você, eu não vou ser candidato. depois ele resolveu, resolveu ser o candidato, ele se lançou, ele se lançou, ele se lançou, ele está certo, aquilo que falei, ele tem todo o direito, ele tem que arrumar três federações, o quatro que apoiam ele, e assinam por ele, ele é o candidato, e eu acho que é um excelente candidato, eu acho que, se, eu coloquei meu nome à disposição, que nem eu te falei, estou aguardando a definição dos presidentes das federações, mas com maior tranquilidade, se não é para ser, não vou ser, eu estou bem, minha cabeça está tranquila, e se eu for, o porquê que eu quero ser? é para trabalhar, mas trabalhar muito, com seriedade, honestidade, começar lá no kart de novo, tentar implantar as fórmulas, movimentar esse pessoal que está parado em São Paulo, principalmente de mecânicos que estão parados, e fomentar mais o automobilismo na mídia, no marketing, promover mais, ir nas prefeituras, ver a Brasília. O Sérgio Berto fez uma colocação importante aqui, com uma composição, Paulão e Milton, não sei como que podia ser. Agora, como é que funciona na CBA? Isso é uma curiosidade minha, eu não sei como que funciona. Sai, quantas pessoas são hoje formadas? Presidente, vice-presidente, financeiro, advogado, o que continua da CBA e o que muda nas pessoas? Quais as pessoas que mudam lá dentro? mudam o presidente e os três vícios, primeiro, segundo e terceiro vício. Eu acho que pode mudar, depende do presidente que entra, pode mudar o diretor jurídico, diretor financeiro, cada presidente vai colocar... Isso você pode mudar? Pode mudar. O único, o único, que você, quando você for montar a sua chapa, você vai montar os três vice-presidentes, você tem, lógico, você muda tudo, você pode mudar tudo. Conselho fiscal também? Conselho fiscal também. Quer dizer, se você for presidente, você pode mudar todo mundo, se você quiser. Exatamente. E eu acho que é o ideal. É interessante isso aí. O Hélio Pingo está perguntando quem seriam os seus vices. Você também não quiser responder, você precisa responder. Não, eu não tenho vice porque eu não sou candidato ainda, então eu não tenho nem vice. Tá. Você acha que o Dadai sai de presidente de novo? Ele disse aos quatro ventos e para vários presidentes de federações que ele não é candidato. É, ele falou comigo também que não é candidato. Mas... Nós falamos sobre isso, acho que foi em fevereiro, se não me engano. Ele falou que ele não é candidato. E quanto ao Paulão, quanto ao Paulão, nós formarmos uma chapa, na verdade, não depende da minha pessoa. Por quê? Depende dos presidentes presidentes que tiverem interesse em me lançar candidato, falar, não, Milton, nós queremos você de candidato a presidente e nós gostaríamos que o vice fosse fulano, beltrano, ciclano e tal, e eu vou analisar, eu vou analisar. Entendeu? Então, eu também posso falar, não, eu não quero ser o candidato, e isso é uma coisa que vai acontecer normalmente, né? Entendi. O Renato Guarilha, é o meu parceiro aqui de Sorocaba, ele faz uma colocação interessante. CBA deve pensar num profissional de marketing, ele frisa bem o marketing, que saiba buscar os apoios necessários a todas as categorias. O marketing agressivo é o mais importante para o auxílio de qualquer dos candidatos. Eu também acho... Existe isso na confederação hoje? Veja bem, nas duas gestões anteriores, o diretor de marketing era o Paulo Gomes. É. E nessa, eu não sei se tem. Eu acho que não tem. Deve ter, mas eu não conheço. Ó, o Pico está falando que eles candidatam a vice, se você não tiver. Eu já mandei até um vice para você na live aí. Olha aí, olha aí. Olha que bom, né? Que bom, hein? Que legal. Ô, Milton, como é que você vê a Fórmula 1 hoje com essas mudanças aí? O que você achou? Olha, eu acho assim, você fala quais as mudanças. Não, de piloto, de piloto. Não, eu achei que a Ferrari, ali na Ferrari, os dois erraram, né? O Vettel errou muito. Errou demais. Eu torci até para ele, mas ele errou muito, reclamou muito. E a Ferrari também errou, infelizmente. Quem é fã do Vettel é o Eduard Medimelo. É. Fã. Fã. É um bom piloto, mas ele errou. Ele andou errando bastante. Então, eu acho que ele teve a oportunidade dele na Ferrari. Ganhou, teve vitórias e tal. Eu acho que é salutário essas mudanças. É. Acho que sim. É, eu não vi assim, eu acho que esse moleque Carlos Sais, ele não mostrou ainda para ser um piloto Ferrari, não. Não, mas veja bem, o problema é o seguinte, na Ferrari, ali quem é o piloto, o primeiro piloto agora. É o Charles Leclerc. É o costureiro. Acabou. É o alfaiate. Acabou. Então, é o seguinte, não tinha mais como ficar o Vettel lá e o Sais vai aprender um ano, dois, depois, se ele mostrar serviço, ele tira o... Ô, Formigão, fala a sua opinião aí, Formigão. O que você achou da mudança aí? Escreve aí. Ô, Bilton, você, essa, essa pandemia, na realidade, para o... Qual a sua visão para o automobilismo? Bom, se já estava ruim... E também no teu negócio lá, que é... que é... que é a soja, né? Veja bem, para o automobilismo, até que eu falo, no Brasil, nossas categorias estão bem, estão fortes, mas, assim, se estava ruim, piorou um pouco, né? Sim. Sim, sim. Eu acho que foi... É claro, a gente tem que respeitar o que os governos pedem, mas eu percebo que tem muitos setores que foram muito prejudicados, né? É, sim. E tem muitas empresas que vão quebrar em função disso, certo? Então, tem horas que você não pode levar ferro e folha, tudo, né? Então... É, é. E tem muito... Para o agro, veja bem, para o agronegócio, felizmente, está muito bom, porque nós estamos produzindo alimentos para o mundo e esse... Nós não paramos e não podemos parar, né? É. E teve uma alta do dólar, então puxou a soja, quer dizer, tudo colaborou. E, claro, que existem regiões que nem São Paulo, capital, sofrem mais porque tem muita indústria, muita loja, tem 10 milhões de habitantes ali. E, se você pegar uma região que nem Guaporé, que nem Toledo, que são de pequenos agricultores, não sentem muito, certo? Sim. O comércio local sente um pouco, mas está girando. Agora, essas cidades grandes aí perdem muito, infelizmente. É, vai complicar. Vai ser complicado. Os caras querem que o Noéval falem de automobilismo. O Formigão está certo. O piloto, para a minha cabeça também, era o Ricardo, para ser... para ser piloto da Ferrari. Agora, pode ser que lá os caras vejam coisa que... Pode ser não, com certeza, né? O cara vê, por exemplo, o ritmo de corrida, que é fundamental hoje. Pode ser que o cara não seja tão forte. Sei lá. E o moleque lá seja, vai saber, né? É isso aí. É. O Fórmula 1, assim, se você pegar um piloto bom e colocar no lugar do Lewis Hamilton, talvez ele não faça igualzinho o Lewis Hamilton. Mas ele vai ganhar a corrida. Porque o Lewis Hamilton, eu acho ele é um cara rápido, mas ele é muito inteligente, sabe? Ele é sabe jogar. Ele é fora da casinha. Ele é fora da casinha. Ele é fora da casinha. Ele sabe jogar. Você pode ver que passou botas ali, não deu. Passou aquele outro, não deu. Então, ele não sabe... Ô, Milton, como é que você vê, você como, você se realmente sair para candidato ou se não for também? Como é que você vê as duas categorias hoje no Brasil? Copa, Truca e Estocar? Não, eu acho, eu acho assim, a Estocar, eu acho que o ano passado já eles acordaram um pouco e para esse ano já vem com umas mudanças muito caras. Muito caro. O teu... Não, voltou. Melhorou? Tá. Então, a Estocar... Melhorou, melhorou. Ótimo. Eu acho assim, a Estocar estava muito cara a categoria e estava debandando muitos patrocinadores fortes, não sei se era só em função disso e começou a pipocar nesse sentido, dificuldades, já diminuíram pilotos, já tinha 32, já não largou tanto, mas o Carlos Cole e as equipes eles foram rápidos, eles fizeram mudanças radicais para esse ano, certo? Uma que eu mais gostei foi do Monco, né? Sim. Que eu falava que a Estocar era a Taquara rachada, né? Eu também usava esse termo, exatamente isso. Então, eu acho assim, vai ter um estampido, um sumido, uma música toda a gente. Olha que loucura isso, cara. Eu acho uma mudança, lógico, que é o carro, o visual dos carros, tudo, mas o ronco do Estocar, para mim, é o que vai ser o grande diferencial. Exatamente. E outras coisas, peças, inclusive, a mudança do visual dos carros, levando mais para a parte parecida mesmo com o carro de rua, sabe? Você gosta do Vectra, você gosta do Toyota, e essa vinda da Toyota vai ser muito importante para Estocar, um piloto argentino com o apoio da Toyota de fábrica. Então, eu acho que ela está muito forte e só que você percebe. Esse piloto é forte, viu? Esse cara que veio aí, como é o... esqueci o nome do cara lá. Eu também não recordo agora o nome... Matias Neto. Não sei o que Matias lá. Matias Ross. Matias Ross é forte. Ele é forte. Os argentinos... É muito forte. E outra coisa, você percebeu que quando entrou a TV na época ao vivo, choveu de patrocinador? Sim. Aí depois ela foi tirando e ficou só na cabo. Aí já foi... Você entendeu? Isso, isso que nós... Não é fácil nós resgatarmos. Por quê? Porque futebol... A TV vai lá e paga 50 milhões no campeonato paranaense. Aí o que que ela faz? Ela passa todo dia, todo dia. E aí ela vai lá e vende o patrocínio e daí ela vendeu por 100 milhões. Ela ganhou 50. O que que ela tem que fazer? Passar todo dia. Aí ela tá fomentando futebol, futebol, futebol. E aí quando você vai pedir patrocínio de automobilismo, não, eu vou investir lá no futebol que dá mais retorno. infelizmente, qualquer modalidade que a televisão entrar vai conseguir patrocínio. Certo? Sim. exatamente. Aqui o Renato Ramalho tá falando uma pena a Vicar ter retirado a MB Challenge da Stock. Eu acho que não foi isso que aconteceu. Na realidade isso é questão de negociação, né? Uma negociação lá entre a Mercedes e a Vicar que que não aconteceu, né? Ninguém, nenhum organizador como o Col, por exemplo, que responde pela Vicar vai tirar uma fábrica de lá de dentro, né? Ó, tem uma cara que tá perguntando aqui, já é a segunda vez que pergunta, William Cassini, na visão nossa de piloto, se o Ayrton C estivesse entre nós, ele continuaria sendo ícone? Com certeza, né? Com certeza, isso aí é... Esse Cassini é lá de Pará do Minas, do Pará, amigo nosso lá. Ah, é? Que legal. É, o... Cara, o Fogaço, você sabe disso, você andou na Fórmula Ford e você andou, quando você andou com o carro competitivo, você foi campeão. Então, você junta o talento, você junta o talento, a fome com a vontade de comer, você foi campeão. É. Então, o 85% hoje que manda é ter um puto num equipamento. Claro que existe aquela diferença do Senna, do Piquet, do Emerson, do Lewis Hamilton, aquele milésimo de segundo, aquele centésimo de segundo faz a diferença no final ali. Mas o instrumento é primordial. Exatamente. Milton, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você sendo... Você... A gente falou sobre... Eu não sei se hoje tem uma pessoa de marketing na CBA. Você falou que não tinha. Qual que é a sua visão é da TV com as redes sociais? Você, por exemplo, você, com a pessoa de marketing lá dentro da CBA, a sua visão, qual ela seria entre a necessidade da TV e as redes sociais? O que você apoiaria mais, você como presidente? Veja bem, hoje, as redes sociais estão mais em contas, o custo é mais baixo e está muito violento. Eu acho que hoje nós teríamos que partir para as redes sociais. Por quê? Porque a TV, infelizmente, não está dando abertura para nós. Entendeu? Automobilismo, pelos passados, cobram. Futebol, eles vão lá e pagam. Então, nós temos que ter um departamento de marketing para buscar recursos, buscar patrocínio, buscar recursos financeiros, mas também fazer um belo trabalho na mídia, com jornal, com televisão e nas redes sociais, principalmente, hoje em dia. É, porque hoje até estão falando aqui, o Pingo falou e teve outra pessoa aqui que falou também, quer ver? O Heber Castro é de Brasília. A CBA tinha que ter um canal próprio. CBA TV. Você chegou a pensar nisso? Já pensei, já. Nós temos uma ideia já há quatro anos atrás de lançar isso. A CBA tem que ter um canal próprio. E vou mais longe. autódromo de Cascavel, a minha ideia em todos os autódromos é ter câmeras exclusivas do autódromo fixas lá para as corridas do regional, por exemplo. Hoje em dia, nós temos um grande apoio aqui do Jorge Guirado, né? que tem toda estrutura para fazer um Mundial de moto, Mundial de Fórmula 1. A estrutura dele é muito boa e eles são bons no que fazem. E eles vão, eles estão prestigiando sempre as corridas do regional aqui em Cascavel. Mas a ideia, eu vendi a ideia e um cara já falou, eu pago todas as câmeras, eu patrocino. porque é o seguinte, os comissários desportivos, como é que eles vão trabalhar sem câmera hoje? Sim, claro, impossível. Certo? Então, isso seria uma ideia já para nós implementarmos em todos os autódromos fixas. É do automóvel Clube de Cascavel, da prefeitura, faz a corrida ali e se não tiver a televisão, você tem as imagens lá para decidir. É, eu acho que com a amizade que você tem de longos anos com o Jorge Guirado, talvez seria até isso aí bem possível, né? O Jardim, o Jardim, ele crava sempre que a TV, ela é necessária. Eu acho também, porque a hora que você vai pedindo um patrocínio forte, a primeira coisa que o cara pergunta é qual que a TV transmite, entendeu? Aí, a hora que ele viu aí TV, CBA, ele rachou de rir. Pode ser, mas é, eu acho assim, eu penso, eu acho que ele está certo no sentido de a TV ainda é primordial, por outro lado, as redes sociais, elas são uma necessidade, né? Ó, o Jardim, maçônia. E a TV CBA, por exemplo, ele riu pra caramba, eu já, eu já vejo com bons olhos, entendeu? Pode ser que seja, alguém uma hora vai ter que fazer, quando eu sei. Não, mas é que ele acha assim, não, mas não é, viu, Alberto, não é uma TV aberta que nem nós temos a, é uma TV, vamos começar com uma TV a cabo, como é que a gente fala, YouTube, é começar a criar uma TV que quem sabe o dia ficará. Um canal, então, né? Exatamente. Um canal CBA. Isso, um canal, vamos começar por um canal, certo? Não. E agora mesmo eu estava vendo o Juracim Massoni, grande Juracim Massoni, né? Sempre apoiou o automobilismo. Acho que o qual não estaria na TV aberta, é difícil, é muito cara o Jardim, então, eu acho que... Foi o que o William Cassini falou aí, é um canal CBA no YouTube. Exatamente, começar por aí. É, isso aí, é um negócio bem interessante. Ô, Milton, e aí, Milton, o que você quer agregar no papo? Nós já estamos chegando, quanto falta para dar duas horas aí? Rapaz, deixa eu ver aqui. Eu estou perdido aqui, velho. Falta só cinco minutos. É, então. Ó, eu vou fazer minhas considerações finais aqui. Eu quero agradecer você de novo, Fogás, pela oportunidade e dizer que estou muito feliz por todos esses anos de automobilismo e estou realizado, certo? tenho certeza que eu deixei muita gente fora que a gente deixou de falar, né? Tem, com certeza. Mas nós precisamos se unir, né? Nós precisamos se unir para fazer um automobilismo forte, entendeu? eu tenho, gosto muito, tenho amizade com todos os presidentes de federações, todos os presidentes de clubes, todos os pilotos, comissários técnicos esportivos e torço para que o Brasil tenha logo, volte a ter um piloto na Fórmula 1. E eu estou aberto para futuramente a gente fazer outra live aí, se você quiser. Maravilha. E achar necessário. Maravilha. Grande abraço a todos. Rosita, acho que ela entrou agora, não tinha visto ela entrar aí. Mandando um beijo aí para a gente. Beijão, Cris. agradecer as pessoas, o Eloy Esperapico, a Rose, MC Tubarão, show de live, Cirininho, dando parabéns para você, Renatão Guarilha, meu irmão, dando os parabéns, Peixinho Cabral, Weber Castro. Weber, gostei muito da ideia aí, viu? Eu acho que é muito legal essa ideia no YouTube, começar no YouTube pelo menos uma coisa, um canal do automobilismo. Exatamente. Isso é legal. O Luiz Aparecido gosta muito disso. Ó, Suzana, Suzana Esperapico, obrigado, Fogaça, valeu, foi um prazer. Eu não vi, Cris, que você já estava aí, Cris, desculpa. Tiago Alencar, sensacional, Cléder Loures, a turma dos Jurásticos do Rio Grande do Sul. Valeu, Zanjão, o nome desse rapaz, ele guia pai caralho, mas o nome dele nunca acerto para lá. Uma hora chama de Zanjirola, ou Zanjirola, Zanjirola. Ai, caramba, terça-feira eu tenho um alame com ele. Nossa, nós temos muitos amigos, né, naquele grupo. Muita gente, é. Milton, foi um prazer, cara, você é o mesmo, é o mesmo, lembra que eu apelidava você de Chico Bento? É verdade, Chico Bento. Chico Bento. Chico Bento é foda, é um baita cara, e você não mudou na linha, cara. Obrigado. Ó, Fran Esperafico, mandando um abraço do Fabiano, manda um beijão para o Fabiano aí. Fabiano, um abração, Fabiano, para toda a família Esperafico, para os Júlios, para os Jurásticos do Rio Grande do Sul, né? É, isso aí. Para os nossos grupos, né? Da Velha Guarda, da Copa Lenina, né? Exatamente, exatamente. Ô, Formigão, eu vou parar de fazer as lives dessa semana, mas nós vamos fazer uma com você. Antes de eu parar, vou falar, vou falar, fazer uma com você, porque, puta, do jeito que a gente gosta de fórmula, né? Não falar com o Formigão é uma sacanagem, pô. Vai, vai. O Darcio, podia estar junto aí, o Darcio e o Formigão para falar isso. Puta, puta, dois, pilotos e preparadores e chefe de equipe, né, cara? É. Uma maravilha. Pessoal, boa noite, Milton. Boa noite, um abraço, valeu, todo mundo que participou, agradecer, todo mundo que participou aí. Grande abraço. Valeu, valeu, um abraço, boa noite a todos. Uma próxima semana aí para vocês. Igualmente, hein, tchau, tchau. e aí,